Um condutor foi autuado depois de um acidente com um carro na BR-259 em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem não possui CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e o veículo não apresentava mínimas condições de circulação. É esse veículo que aparece ali? Parece que ele tá... Olha lá! Todo arrebentado. Deixa eu ver o Miguel aqui, o Miguel vai contar. Miguel, Miguel, eu vi o carro todo arrebentado. Foi acidente antes? Você vai me contar aqui? Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, essa história foi a seguinte. A Polícia Militar Rodoviária contou que faziam patrulhamento pela rodovia quando se deparou com esta situação. Então, os agentes foram até ao veículo, conversaram tanto com o passageiro quanto com o condutor. O motorista disse o seguinte, que ele seguia sentido ao distrito de São Vítor quando foi surpreendido por uma carreta que teria invadido a contramão. Na versão do condutor, para evitar uma batida com a carreta, ele então jogou o carro para o outro lado da via. Com isso, teria batido em uma pedra e, em seguida, atingido uma cerca às margens da BR-259. O motorista ficou ferido e o passageiro, de acordo com o boletim de ocorrência, não sofreu nenhum ferimento. Pois bem, a Polícia Militar Rodoviária, então, começou todos os levantamentos. O SAMU foi acionado, encaminhou o motorista para o hospital. Mas, com isso também, Nico, durante o atendimento, a Polícia Militar Rodoviária descobriu que o motorista é inabilitado e que o veículo, este que a gente vê aí nas imagens, não estava em condições de circulação. Até então, os pneus estavam bastante carecas, algumas partes do carro estavam amarradas com o arame. Com isso, a Polícia fez todos os procedimentos, o motorista assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. Com isso, ele vai comparecer perante o juiz para dar outras explicações do porquê dirigia sem a CNH e, claro, conduzia o veículo que, segundo a Polícia, estava sem condições de circulação. É, está sem condição de circulação, não tem CNH. Não pode entrar na estrada, né, Miguel? Não pode. Ah, Nicol, mas você falou um dia desse que todo mundo tem direito de ir e vir? É verdade, eu falei isso mesmo, Miguel. É, mas a pé, né? Direito de ir e vir a pé. Ah, mas não pode ir e vir de carro, não? De veículo? Pode. Tem que ter habilitação e o carro tem que estar em dia. E de preferência com combustível, né? É, não é brinquedo, não, Miguel. Eu sofro demais aqui. Não adianta, gente. Ainda mais de rodovia é rodovia federal, pá. Rodovia federal. É, um pedaço dela é federal, outro pedaço é estadual, né? É, de jurisdição dupla. Ela está aí, independente de onde seja, né? Até na estrada rural. Tem que ter habilitação, Miguel. Não é fácil, não. Tem que ter habilitação.